Você tá construindo, tá reformando, chegou aqui em determinado momento que você tem que pensar no piso da sua casa, um piso vinílico, uma divisória, um forro. Lugar certo, claro, o JG Decorações, são mais de 30 anos de experiência, o dólar subiu, mas aqui o senhor segurou o preço antigo ainda, seu Geraldo. Exato, aqui nós temos estoque, nós estamos dando desconto pro cliente, aproveitar esse final de ano, deixar sua casa aí decorada, bem bonito. Maravilha, esse piso aqui é o piso clique, ele é o brilhante, é isso? Esse é o piso com brilho, piso laminado, de madeira, tá? Ele tem cara de madeira natural, de alta resistência, 10 anos de garantia, é um produto de qualidade. E ele não risca? Não risca. Vamos falar do preço dele? Esse preço aqui tá excelente, ele custa R$ 125, ele tá saindo por R$ 89,90. R$ 89,90, mas atenção, tempo limitado. Tempo limitado, só que tem estoque. Maravilha, esse aqui eu achei muito bacana, é lançamento, pode molhar inclusive. Esse piso aqui é um piso fantástico, ele pode ser colocado em área úmida, qualquer parte da casa, pode ser área gourmet, cozinha, lavanderia, ou a casa toda. Maravilha, 20 anos de garantia. 20 anos de garantia. Legal, vamos falar agora de papel de parede, tem uma grande variedade, e destaque para esse papel de parede, como que ele chama, não é, Geraldo? Isso aqui é um painel fotográfico. Painel fotográfico, olha só a grande variedade. Você pode colocar em toda a parede. Variedade que você encontra, você vai se apaixonar, inclusive, papel de parede em promoção, você encontra aqui na JG Decorações. A gente está aqui na Galeria 21 Center, né? Aqui na rua Gustavo Maciel 2180, na Galeria 21 Center, loja 5. Telefone? 3224 3010. JG Decorações? Garantia de qualidade. Música Música